Depois de mais de três anos sem parlamento, o Egito assistiu este domingo à tomada de posse de um novo hemiciclo totalmente dominado pelo presidente Abdel Fattah Al-Sisi. Na primeira sessão, desde a suspensão do órgão de soberania pela justiça, após a vitória dos islamitas em 2012, os 596 deputados elegeram o novo presidente do parlamento. Ali Abdel Al, um advogado próximo de Al-Sisi e um dos autores da Constituição do país, foi encarregue transformar em mais os mais de 200 decretos emitidos pelo presidente desde a sua subida ao poder em 2013. Para um dos membros do parlamento, as nossas prioridades passam por encontrar um mecanismo que atraia investimento e reduz o déficit do orçamento público e que crie novas leis em acordo com a Constituição de 2014. Outro deputado afirma que não haverá qualquer desenvolvimento sem justiça social neste país, especialmente quando 50 milhões de egípcios continuam a viver na pobreza e não conseguiram ver reconhecidos os seus direitos nos últimos 30 anos. O novo parlamento foi eleito no sufrágio de outubro e novembro com uma das participações mais baixas de sempre, cerca de 28%. Entre as figuras presentes no hemiciclo encontram-se várias personalidades próximas do antigo presidente Hosni Mubarak. Tchau, tchau, tchau.